Viva o Padre Cícero Romar! Dia 23 de março, a TV Padre Cícero vai transmitir a seresta em comemoração aos 179 anos de nascimento do Padre Cícero. Acompanhe ao vivo essa linda e tradicional festa cearense. Quinta-feira, 23 de março, a partir das 19h. Realização, Secretaria de Turismo em Momaria. Apoio, Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte.